Rio, a anunciada presença de Roberto Carlos no desfile da Beija-Flor no ano que vem encontrou uma entrave. Receptiva à ideia da campeã de 2018, o cantor terá que administrar sua agenda, lotada de shows na Europa durante o próximo carnaval, antes de aceitar o convite para estar no sambódromo no dia 3 de março, data da apresentação da escola. Se confirmada, esta não será a primeira parceira entre o artista e a azul e branco de Nilópolis. Em 2011, ele cruzou a Marques de Sapucai homenageado pela gremiação, vitoriosa naquele ano, com o enredo à simplicidade do rei.Leia mais após demissão de porta-bandeira do Salgueiro, seu Minha Sorriso relembra a gravidez semelhante e a presença de Roberto Carlos no desfile da Beija-Flor foi anunciada por Anselmo Góes, em sua coluna no Globo. Em 2019, a escola apresentará o enredo Quem não viu vai ver. As fábulas do Beija-Flor, que vai relembrar seus grandes momentos na Avenida. Segundo a assessoria do cantor, Roberto é doente pela Beija-Flor e só não desfila todo ano por conta da agenda de shows. Seu empresário já estaria trabalhando para conseguir encaixar o desfile na programação de 2019. Por enquanto, a escola aguarda a confirmação do rei. A equipe de criação está aguardando um sinal da direção. Aí sim vamos começar a pensar em como será a participação dele no desfile. Nosso enfoque no momento é nos figurinos, disse Cid Carvalho, carnavalesco da Beija-Flor. A ideia do enredo de 2019, que veio do próprio presidente da escola, Anísio Abraão Davi, é apresentar momentos clássicos da sua história para um público mais jovem. Será também uma maneira de celebrar o aniversário de 70 anos da Beija-Flor, que será comemorado em 25 de dezembro. No início de julho, foi confirmado, por exemplo, que entre os cinco carros alegóricos estará uma homenagem ao enredo Ratos e Urubôs, Larguem a Minha Fantasia, do carnavalesco Joãozinho 30. O desfile, de 1989, é conhecido até hoje pela imagem do Cristo proibido. Era hora de revisitar esses grandes desfiles do passado. Mas não adianta copiar o que já foi feito. Nós vamos dar uma nova cara a essas alegorias clássicas, comentou Cid Carvalho.